A vibração da cura, equilíbrio dos chakras. Os chakras são pontos de energia conectados ao longo da nossa coluna, que servem para absorver a energia vital, distribuindo-a pelo corpo, mente e espírito, para, posteriormente, liberá-la para o exterior. Eles podem se manifestar em aspectos mentais, físicos ou emocionais. Quando não estamos bem fisicamente, ou temos pensamentos e sentimentos negativos, é provável que algum chakra esteja fechado, o que impossibilita a energia de circular, podendo surgir os desequilíbrios. Na rotina corrida e estressante em que vivemos, é muito fácil nos desequilibrar e alimentar aquilo que nos deixa mal. Sendo problemas mentais ou emocionais, dores, doenças, cansaço ou desgaste. Alinhando os chakras, é possível trabalhar todas essas dores e seus problemas que o nosso corpo experimenta ao longo da vida, pois permitimos a revitalização de nossa força interna e a reconstrução do corpo. Se o nosso corpo não estiver em sintonia e harmonia com nossos sete chakras vitais, que regulam e administram o fluxo de nossas energias para o plano físico, não há como nos abastecermos de energia, inspiração e vitalidade dos nossos corpos superiores, acima do físico, pois este está completamente desarmônico e fora de sincronismo com os corpos mais sutis. O objetivo deste trabalho é harmonizar os sete chakras básicos do corpo humano, por meio das frequências sonoras, com a função de equilibrar e redistribuir toda a energia física, mental e espiritual de nosso ser. Todos nós, seres humanos, somos compostos de múltiplos corpos mais sutis que se interconectam até o corpo físico. Ao alinharmos e equilibrarmos esses corpos em perfeita sincronia, damos início ao despertar de uma nova consciência. Cada chakra possui uma vibração de harmonia, uma frequência que ativa e desbloqueia o canal para que funcione da melhor maneira possível. Então, quando você sabe qual chakra está bloqueado, é só colocar para tocar a vibração que a desbloqueia, simples assim. Pelo seu estado emocional, por uma dor, dificuldade ou pela doença física, é possível saber qual chakra está bloqueado e precisa de reequilíbrio. Acompanhe nessa série de vídeos qual chakra está desequilibrado de acordo com os problemas e doenças que enfrenta na sua vida e a partir daí descobrirá a frequência indicada para o reequilíbrio e cura de seu corpo físico, mental e espiritual.